A minha saudação a você que passa a nos acompanhar a partir de agora nesta grande corrente de oração, corrente de fé e esperança. Estamos vivendo uma terça-feira, dia 15 de dezembro de 2020, e eu quero fazer um desafio a você agora. A unir a sua fé com intensidade, a realmente colocar o seu coração nesta oração, a confiar e acreditar que Deus vai agir em nosso favor. E eu quero liberar uma palavra de Deus, trazer uma mensagem das escrituras para que você possa crer ainda mais naquilo que Deus vai fazer por meio da oração. Eu sei que tem pessoas que estão agora me acompanhando nesta oração, que têm sofrido perseguição, retaliação, pessoas que às vezes não conseguem descansar, veem vultos, ouvem vozes, pessoas que às vezes se acham oprimidas, perturbadas, com dores de cabeça frequente, constante, e a pessoa toma o remédio e parece que não adianta nada. Há pessoas com uma sensação de perseguição, há pessoas com pensamentos ruins, pensamentos que tiram a paz e às vezes fazem com que ela fique confusa. Há muitas pessoas sofrendo perseguição e retaliação do inimigo. Há muitas pessoas que precisam ouvir esta palavra para que nós possamos nos colocar em oração. E a palavra que eu trago para você agora em nome de Jesus está dentro da carta aos Colossenses capítulo 2, versículo 15, que diz assim Portanto, a minha palavra para você agora é uma palavra de libertação, dizendo que Cristo já pagou a sua dívida naquela cruz do Calvário. E não há razão, o inimigo não tem nenhuma legalidade para agir sobre a sua vida, porque a tua vida pertence a Jesus Cristo. Foi lá naquela cruz que ele te comprou com o sangue precioso que lá ele derramou. A tua vida legalmente pertence a Jesus. Basta você assumir uma postura e declarar isso no reino espiritual. E é isso que eu quero convidar você a fazer agora em oração, reafirmando que a tua vida é de Jesus, que a tua família é de Jesus, que aquilo que está sobre os seus cuidados é de Jesus Cristo. O diabo não pode ficar fazendo festa na sua vida, não tem o direito de ficar te perturbando, pervertendo os seus pensamentos. Eu quero convidar você a invocar com fé o nome santo de Jesus. É o nome que está sobre todo o nome, poderoso no céu, na terra e no inferno. É ele que tem toda a autoridade, porque esta lhe foi dada. E ele declarou isso aos seus discípulos. Toda a autoridade me foi dada. Na mesma medida que ele declarou isso, ele comissionou os seus discípulos para ir pregar o evangelho, fazer discípulos de todas as nações. E agora, no nome de Jesus Cristo, eu quero liberar essa palavra de libertação sobre a sua vida, essa palavra de vitória sobre a sua vida, para que os teus caminhos se abram, para que você consiga avançar, sair desse marasmo, desse lugar de mesmice. E olha, você vai vencer em nome de Jesus para exaltar o nome santo de Jesus, porque ele morreu por você naquela cruz. Deus, ele te ama, ele está vendo você agora, ele conhece o teu pensamento, o teu deitar, o teu levantar. E ele quer te ajudar, confie, acredite e vamos orar. Deus maravilhoso de graça, bondade e misericórdia, eu apresento diante do Senhor agora, meu Deus, As vidas das milhares de pessoas que unem a sua fé com a minha agora, nesta grande corrente de fé, essa corrente de oração, de luz, de esperança. Meu Deus, agora nós nos unimos em oração, como filhos e filhas do Senhor, para se achegar diante de ti, ó Pai, e clamar por uma libertação. Meu Deus, venha com o teu poder, com a tua majestade, e estabeleça o teu governo sobre as nossas casas. Estabeleça o seu governo sobre as nossas vidas. Que a tua vontade, como é feita no céu, seja feita na nossa vida aqui na terra, na nossa casa. Meu Deus, em nome de Jesus, eu clamo para que o Senhor intervenha na vida de cada pessoa que me acompanha nesta oração. Intervenha também na vida daqueles que são lembrados aqui nos comentários. Há muitas mães clamando pela libertação dos seus filhos, clamando para que haja restauração nos relacionamentos. Meu Deus, há muitas pessoas clamando por uma vida nova, por uma nova história, por uma oportunidade. Senhor, eu quero pedir por aqueles que estão enfermos, acamados, que estão com dores. Pai querido, pessoas com a sensação de desconforto, que não conseguem descansar, não conseguem repousar. Outras não conseguem trabalhar. Meu Deus, há muitas que não conseguem nem mesmo ir para congregar em suas igrejas. Não conseguem estar em comunidade por conta dessa enfermidade. Por isso, eu venho te pedir agora, Pai querido, estenda a tua mão e cura esta pessoa. Arranque dela toda a dor, todo o desconforto. Que ela possa sentir-se renovada, restaurada, curada pelo poder do nome de Jesus Cristo de Nazaré. Meu Deus, eu quero apresentar às muitas pessoas que estão desempregadas. Pessoas que clamam por uma oportunidade de emprego, por uma porta em seu caminho. Abre portas para essas pessoas, meu Deus. Em nome de Jesus Cristo, tem misericórdia de cada uma delas. Proveu sustento para aquelas que já estão precisando de uma bênção urgente, meu Pai. Meu Deus, em nome de Jesus, manda recursos do céu para que esta pessoa possa sanar as suas dívidas. Para que ela possa sair desse lugar de humilhação. Meu Deus, em nome de Jesus, olha para cada vida, cada coração que agora ora comigo, meu Deus. Pai querido, eu clamo também pelas muitas pessoas que estão com uma sensação de vazio. Uma sensação de angústia, de dor, de solidão. Pessoas que precisam da tua boa mão, da tua companhia, da tua manifestação. Que o teu Espírito Santo abrace essas pessoas agora, ó Pai. Algumas com síndrome do pânico, outras com princípios de depressão e outras em meio a uma terrível depressão. Pessoas que precisam muito, Pai querido, urgentemente do teu abraço, do teu conforto, do teu consolo. Consola também aqueles que perderam entes queridos, que sofreram traumas, situações desesperadoras. Pessoas que passaram por uma grande perda, por uma frustração, por uma decepção. E agora se amparam nesse momento de oração, pedindo, meu Pai, o teu consolo, o teu conforto. Meu Deus, em nome de Jesus, alcance as pessoas que estão também aprisionadas a vícios. Pessoas que estão vivendo uma vida turbulenta, atormentada. Pessoas que não conseguem paz, não conseguem um descanso, meu Deus. Em nome de Jesus, que o teu poder se manifeste, destruindo todas as cadeias, quebrando todas as algemas daqueles que se acham aprisionados pelo maligno. Pessoas, Pai querido, que precisam urgentemente do teu socorro. Eu apresento todas essas pessoas, pedindo por elas, meu Deus. Peço também pelos muitos casamentos que são apresentados aqui. Relacionamentos que estão, talvez, passando por uma crise conjugal. Meu Deus, em nome de Jesus, a tua família. Meu Deus, o Senhor disse que a família é um projeto do Senhor. Foi o Senhor que constituiu homem e mulher para que juntos formassem uma família. Então, eu venho pedir por cada uma dessas famílias que são apresentadas aqui, meu Deus. Famílias, Pai querido, que precisam de uma restauração. Precisam passar por um lugar de arrependimento, de perdão, de conserto. Meu Deus, em nome de Jesus, alcance homens, mulheres, crianças. Pai querido, idosos. Pessoas que ouvem esta oração agora, possam sentir a tua paz, a tua presença. A tua provisão e que elas possam ser tocadas por ti e recebam o milagre que vem das tuas mãos. Eu sei, meu Deus, que há muitas causas que eu não mencionei aqui. Mas olha para cada um desses comentários e visite essas pessoas, trazendo resposta às suas orações. E tudo o que acontecer, ó Pai, que sirva para glorificar e exaltar o nome de Jesus Cristo de Nazaré. Amém. Amém, meu Senhor. Você que me acompanhou até aqui, deixa o seu like, aperta o joinha, inscreva-se no canal. Não esqueça de compartilhar esta oração e deixar os seus pedidos aqui nos comentários. Que Deus te abençoe muito. Se você tiver tempo de ver mais um vídeo, clica aqui nesse vídeo que está aqui na sugestão para você. É um vídeo que pode abençoar a sua vida. Fique com Deus. Estou indo com Ele também.